E aí seus topkajota e bem-vindos a mais um vídeo galera e hoje estamos aqui para mais um minecraft make maker opa não sei falar mais agora e galera é o seguinte pessoal estamos aqui no minecraft maker para jogar um escape the room fuja da sala e mano vamos ver se a gente consegue fugir dessas salas aí mano eu quero saber como é que a gente vai conseguir mas galera já deixa o seu like aí se inscreve no canal ativa o sininho e tudo mais aí para a gente poder tá conseguindo E bem né óbvio travei a game mas tudo bem é para a gente conseguir ir bem aí nessas conquistas que a gente tá querendo chegar aí a 10k então eu espero que você possa se inscrever aí no canal você que não conhece agora conhece né meu consagrado então estamos aí né para chegar a 10k olha só tem um parkour aqui velho tem um parkour vou fazer esse parkour Eita mano esse aqui eu não conhecia hein velho esse aqui eu não conhecia nossa velho tem um parkour massa aqui velho nossa velho ó pegamos um coisa aqui não adiantou nada né mas tudo bem vamos lá então dar um barra level level search né procurar um levelzinho aqui vamos ver canal do ajota eu quero ver se tem canal do ajota Não deixa eu ver mapa ajota deixa eu ver vai que tem né mano vai que tem velho eu posso sonhar né cara desculpa quem quiser fazer faz aí por favor eu aguento mais Escape the room vamos botar um escape the room aqui se eu soubesse escrever talvez né ai 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 meu querido meu querido consagrado escape the room Level 1 beleza nossa velho escape the room level 1 beleza muito bacana tá entramos aqui agora a gente vai vai fugir Ah temos um elytra velho eu gosto do elytra eu gosto do elytra principalmente quando buga as coisas né assim que Ai mano Ai 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 cara eu gosto que meu elytra nunca funciona comigo né Mano por que que não muda velho tá deixa eu ver vamos ver se o que que tem que fazer aqui Tá temos o coisa aqui Não não é isso aqui que tem que fazer o que que tem que fazer cara O que que tem que fazer meu querido consagrado Mano por que que o elytra nunca funciona comigo cara Como é que a gente vai fugir desse desse quartinho aqui Ah pera ai tem isso aqui Tonto né mano tontinho que eu sou Tá pera ai Não deu certo tá Temos o elytra aqui a gente ativa ele Liga isso E desliga Tá e se a gente liga Tá o que que tem aqui mais Hum 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 Tá temos Eu não sei cara eu realmente não sei Mano mas por que que ele Ele não vai deixa eu ver Ele tem isso aqui O que que tem aqui deixa eu ver Vai que tem um negócio massa aqui velho E eu não to vendo Né eu não sei nunca se sabe Nunca se sabe Tem mais um baú aqui velho Tá pegamos Pegamos isso Meu deus do céu Meu deus do céu Pera ai que agora a gente vai conseguir fugir da sala cara Nossa tinha um baú Ah ele tava ali ó dava de ver até Só eu não conseguia pegar né Não tinha como pegar Mas beleza vamos pegar a elytra aqui Agora a gente desativa Na verdade a gente desativa né Não dá pra Tá e cadê o Cadê o isqueiro cara Cadê o isqueiro Ah eu vou ter que pegar de novo Ah velho eu não gostei velho Não gostei Tá peguei agora Peguei beleza Agora a gente sobe Nossa eu achei Achei meio bugado né Achei meio bugado A gente vai passar o vídeo todo nesse mapa aqui Eu não sei se eu O meu objetivo era fugir bem rapidão né Mas agora desse jeito que a gente tá Não sei se a gente vai conseguir Vou ficar aqui assim ó Ai Ai Eita Ah tá Beleza Beleza Meu Deus Cara consegui Véi do céu E eu nem precisei de elytra Véi Nossa mano Eu nem precisei de elytra Mas vamos dar o likezinho mano Muito legal Eu curti de verdade Eu curto esses mapas assim Que são Que a gente tem que desvendar tudo E eu acho bacana né Vamos ver Ok Open Abre o dispenser para as quests Esse é o escape de room 2 Você precisa achar uma saída Hum A saída é sempre home sweet home né Vamos ver aqui então Temos Opa Beleza Eu vi um negocinho ali Acabamos ativando isso aqui Ó A floresta perdida galera Essa aqui é a floresta perdida Deixa eu ver O que a gente tem aqui Temos uma alavanca aqui Eita Abrimos isso aqui Beleza Gostei Gostei Bom trabalho Beleza Obrigado Ah meu querido Muito bacana mesmo Adorei velho Adorei de verdade Curti pra caramba mano Nossa 74 likes cara Mano Muito legal E é isso aí mano Continuamos aqui Mano O nosso objetivo galera É sair em uns 20 segundos assim Então Se você consegue Mano Consegue Fugir em 20 segundos Você é muito bom Ó Bem vindo ao Escape the Room Desculpa gente Tô gravando de manhã aqui Tô com sono né Bem vindo ao Escape the Room Três Você O que que é isso A caverna Beleza Ó Achamos isso aqui Deixa eu ver É isso aqui mesmo É isso ali né mano Não tem mais aonde A gente segue os rastros aqui Né De sangue Nossa de sangue não Nossa que medo Enfim Temos aqui o que Vem cá Temos um botão aqui Corra Beleza Aqui a gente fugiu da salinha galera E o nosso tempo é de 38 segundos Caraca velho Caraca mano 38 segundos Vamos restartar Eu vou fazer em 20 segundos galera Vamos lá então Vamos lá então Vamos lá então Calma Corre Caraca Corre Corre Eu tenho que fazer em 20 segundos galera Ai caraca Ai caraca Vai 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 Ih Quanto segundos 14 segundos cara Qual que é o melhor tempo 8 segundos cara Nossa vamos fazer mais rápido ainda Nossa eu vou fazer mais rápido ainda Nossa eu vou fazer mais rápido que todo mundo Nossa eu vou fazer mais rápido que todo mundo Nossa eu vou fazer mais rápido que todo mundo 10, 3 segundos Não consigo galera Mas é isso aí Mano Vamos pra outro mapa Eu quero ver outro mapa Vamos dar um like Eu curti pra caramba esse mapa aqui Mano Eu curti Eu curti Um like só mano Caraca velho Tem que dar mais like nesses mapinhas que vocês jogam Quando vocês jogam é massa velho Dar uns like né Escape the room Hum PS Sem usar hack Você precisa passar toda a sala de escape Tá beleza Vamos ver The hangout Deixa eu ver o que que é isso Hangout O que que é Nada aqui Ah mas tem aqui Olha só Olha só A livraria Beleza O que que temos aqui na livraria Temos isso Opa Beleza Abriu aonde Ah abriu aqui Nossa Oh é diferente Esse aqui foi diferentuoso mano Vou te falar Foi diferentuoso Gostei mano Gostei Mas é isso aí Agora a gente tem que correr Beleza Corre meu querido Corre meu querido Corre E 33 segundos mano Nossa Eu quero fazer isso aqui muito mais rápido Velho Eu quero fazer muito mais rápido Eu quero fazer rapidaço assim Tá ligado Tá ligado Que eu gosto de fazer um negócio rápido Galera Ai não Calma 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 Não vai dar pra fazer rápido Se eu não conseguir abrir isso aqui A gente passa aqui Beleza Nossa mano Eu gosto de fazer um negócio rapidão Então a gente vai aqui ó Vamos lá Ai Beleza 17 segundos Nossa Passamos em menos de 20 segundos cara Beleza Vamos dar um likezão aqui E vamos pro próximo mapa pessoal O próximo mapa é esse aqui Nossa véi Vamos ver Esse aqui ó Pera aí que eu tenho que escrever certo Ó Apenas escape da sala Eita mano Nossa véi Que da hora Nossa mano Que legal Ó Primeiro Só resolva o nosso puzzle né Então vamos resolver aqui o puzzle O que que é pra gente resolver Não tem nada pra resolver não meu querido Não tem nada pra resolver aqui Tá Tá Não tem nada pra resolver O que que a gente tem que resolver aí Por favor Me fala aí meu querido Fala aí que eu resolvo Sou um cara que resolve problemas Entendeu Sou um cara É verdade Juro pra vocês Resolve probleminhas meu Então É o seguinte Aqui ó Nossa mano Ah tá Saquei Pera aí que agora Eu quase Eita Ai mano Como é que eu vou fazer isso muito rápido velho Tem que ser muito rápido Caraca mano Tá pera aí Eita Mano Tem que ser muito rápido Pra conseguir velho Ai Eu tenho que acertar o pulo Cara Não Não é assim velho Como é que eu vou conseguir Ai caraca velho Eu tenho que ser mais rápido ainda mano Ah velho Caraca Mano Esse aqui é o meu objetivo Pra passar Até o final desse vídeo Ah velho Não Não Mano Que mapa chato velho É que tem água O que envolve água Nessa versão é muito chato Eu não Eu realmente não consigo Caraca velho Eu não consigo mais galera É o seguinte Mano Esse vídeo vai ficar muito longo Se eu fizer até o fim Então eu agradeço Desde já Pra você que assistiu até agora E deixa seu like E se inscreve no canal Ativa o sininho E é nóis pessoal Valeu Se você quiser que eu continue Essa saga aqui De fugir da sala Comenta aí Porque eu curti demais Então é nóis Valeu Falou Até o próximo vídeo E eu fui Tchau tchau